Boa noite, Kezia. Boa noite. Boa noite para todo mundo. Prazer te rever, já te vi aqui hoje à tarde. Isso mesmo. O pessoal está entrando aí. A sede dá boas-vindas a todo mundo. E hoje nós vamos falar um tema bem atípico pra gente, né? Assim, atípico não, mas não é o que anda mais na nossa roda de conversa e de desejo, de estima, né? Que é a cesariana. E eu acho que foi engraçado o tema que quando os pacientes devem ter olhado assim, tipos de cesariana, né? Como assim tem tipos de cesárea? Cesárea não é uma cesárea só. Uma coisa que você vai lá, pega, corta, abre. E é bom a gente desmistificar um pouquinho, né? Indicações, tipos tanto de execução, de... Enfim, você vai explicar tudo aí e eu vou só sabatinar a doutora Kezia aqui hoje, gente. Primeiro eu vou apresentar aqui, né? Vou apresentar a doutora Renata. Desculpa, esqueci. Vou apresentar você, eu vou apresentar, tá? Vou apresentar você. Renata é uma grande médica obstetra e agora tem se demonstrado uma grande mãe também, uma grande mulher. Quem não conhece a história dela, vale a pena buscar saber. Ela tem uma história de vida muito linda, né? Ela contou uma vez a história dela no Instagram, né, Rê? Eu acho que tem aí no... Tem. Tem um vídeo. Tem a live da Vila, tem um vídeo da Andressa. Tem, tem uma live sobre profissionais. A gente fez uma época, a gente fez várias lives. Então tem aqui no nosso YouTube. Uma live contando a história da Rê. Uma história linda de vida. Não vou ficar dando... Dicas aqui, mas... Spoilers. Mas tem uma história linda. E a Rê é apaixonada por obstetrícia, por ginecologia. E tá sendo um prazer trabalhar com ela. Uma delícia estar com ela aqui no dia a dia, discutir os casos, estar nos partos. E eu tô muito feliz, Rê, assim, quando a Rê me procurou e falou que tinha vontade de trabalhar junto comigo. Eu fiquei muito feliz. Eu conheço a Rê, gente, desde a época da igreja. A Rê... Adolescente. Adolescência lá na igreja. A gente é da igreja visiteriana. E eu era amiga, na verdade, o esposo da tia da Rê era o meu pastor, que fez meu casamento. E eu conheci a Rê, assim, da igreja lá, assim, e aí a Rê fez ginecologia. E aí ela começou a se envolver com isso, com obstetrícia, com o parto humanizado. Mas eu conheci primeiro o pai da Rê, e o pai da Rê não é dessa linha. E quando eu vi que a sobrinha, que a filha dele, tava se envolvendo, eu fiquei super feliz. Falei, nossa, que legal que a Rê tá seguindo a mesma linha que eu acredito. E, enfim, a gente foi se aproximando e tá, a gente tá trabalhando junto. E aí não vou ficar contando a história dela aqui, não. Tá bom? Pra vocês procurarem saber que a história da Rê é muito linda, né, Rê? E depois que eu vi o Dani, que fez, vai fazer um ano agora, né? Tá com quantos meses? Tá com nove. Um parto lindo, super demorado, mas que a Rê... Penoso. Depois de um parto desse, o próximo vai ser, assim, o quiabão. Bem, amém, recebo. Chegar nascendo. Ai, se Deus quiser. Sonhando já. A Glenda entrou, olha, hein, Glenda, que saudade. Tá lá na Colômbia. Bom, gente, a doutora Kese dispensa a apresentação, né? Essa mulher aí que já há anos e anos luta pela humanização do parto. Ela é uma obstetra aí de quantos? 15, 20 anos? Acho que são 17 anos que eu formei. Então, quando ainda nem era moda parto humanizado, quando nem tinha ainda esse mote de equipe, de, né? A doutora Kese já tava lá e ela conta as histórias, é ótimo, ela conta assim, que ela entrava com dolo e levava o banquinho, levava bola, ia pra cada paciente, examinava. Então, assim, uma das percussoras mesmo, né? Desse tipo de assistência aqui em Belo Horizonte. E teve esse sonho maravilhoso do Instituto Vila Mil e construiu esse lugar, que é um prazer poder trabalhar lá, né? Com essa equipe multidisciplinar e a gente poder sentar e discutir os casos, o que você acha, eu acho aquilo. E é muito bom ter esse lugar, né? E essa oportunidade, esse espaço pra gente poder assistir os pacientes mesmo, com um cuidado diferente, né? Não é uma produção em série, cada uma é uma, cada uma tem sua história e a gente tem que individualizar cada uma. E, então, doutora Kese é essa sonhadora aí, né? Que na cabeça não para nunca, não é? Nunca viram que a gente acha que já fez tudo, inventa mais coisa. E nós estamos aí pra desmistificar muitas coisas, né? Com relação à assistência, vamos entrar aí no nosso assunto, né? Mãe de quatro, quatro mais, né? De onde que veio esse tema, então, né? De tipos de cesariana? Eu gosto muito de... Às vezes a gente tá nos partos, madrugadas lá, eu gosto muito de ler blogs de assistência, de doulas, de midwives do exterior, sabe? Revistas de pais do exterior. Eu comecei a ler alguns termos de tipos de cesarianas que estão em moda aí nos Estados Unidos, na Austrália. E aí eu vi um termo que era gentle cesaria. Seria cesariana gentil, né? Gentle c-section. E eu falei, gente, o que é isso? E vi, tinha várias reportagens na Parents, em revistas americanas, dessa cesariana gentil, em várias fotos. E comecei a ler sobre isso. Falei, olha, tá uma modinha agora já da gente ou cesária. E aí eu comecei a comparar um pouco com o que a gente tem feito aqui nas cesarianas já há muitos anos, né? E ver isso, ver as reportagens, os médicos, que são contos, que são a favor, as vantagens, as vantagens. E aí comecei a pensar um pouco e comecei a escrever alguma coisa sobre isso há algum tempo. E disso eu comecei a pensar assim, gente, será que as mulheres já pararam pra pensar como que é viver uma cesariana? Porque uma coisa que a gente conversa muito aqui, né, Rê? É que viver uma cesariana não é fácil, assim, viver uma experiência que você não quer viver, né? E a maternidade é cheia de experiências que você não desejou viver, né? A maternidade, você entra na maternidade cheia de sonhos, cheia de expectativas, né? E talvez a primeira delas, quando você já tá grave, já conseguiu a gravidez, a primeira que você tem ali é o parto, né? É ter aquele parto que você sonhou, da maneira que você... E aí culminar tudo com a cesariana, talvez a grande frustração que você vai ter, né? Eu não consegui, meu corpo falhou, tive alguma complicação. E talvez se a gente puder tornar esse momento, empoderar a mulher e aumentar o vínculo e favorecer o vínculo e fazer com a mulher ter mais empoderamento nesse momento, tirar um pouco de nós da cesariana, de nós que eu falo é da coisa hospitalar, da coisa médica, da coisa fria do hospital, que é o que a gente já faz no parto normal, né? A gente já tenta... Porque a gente sabe que se a gente tirar essa parte fria, tecnocrática, de um cheiro de formol com azul e verde do hospital e deixar a coisa com mais home-like, né? A gente sabe que isso favorece a liberação dos hormônios. Por que não na cesárea? E aí quando eu comecei a ler sobre essa Gentle Succession, e aí falei, olha, descobriram a roda, né? O que é óbvio, né? Que os bebês querem ficar junto da mãe logo que saem do útero. Tudo que o bebê quer é ficar com a mãe, principalmente com a cesariana que não tá... Fora o trabalho de parto. Que pra mim é o pior sofrimento que um bebê. Né? Assim, o moleque tá ali, ele tá no trabalho de parto espontâneo, tem uma complicação, virou cesárea, ok, a mulher tá arrasada, tá triste, mas o bebê, pouca coisa mudou pra ele. Ele já queria nascer, era o dia dele. Ele nasceu pela barriga, não pegou as bactérias da vagina. A gente pode passar ali um suave na vagina, passar as bactérias pra ele. Talvez o pior sofrimento é pra mulher, que tava cansada, que tava triste, que tava ali tentando, tentando, e de repente se frustra com a tentativa que não deu certo. Agora, uma cesariana sem trabalho de parto, por uma complicação materna, né? Por uma doença materna ou fetal, que a gente tem que interromper sem trabalho de parto ou prematuramente, né? Eu penso naqueles casos de pré-eclâmpsia grave, em casos de crescimento restrito grave, que a gente tem que interromper. Isso, pensa pro bebê, você de repente separa ele da mãe dele. Isso, assim, pensa no início da vida, já assim, né? Ou seja, começar a vida assim, a gente que tá ali preparando, a mulher tá sonhando em começar a vida do seu filho, de maneira espontânea, cheia de amor. Então, tudo que a gente pode fazer numa cesárea, pra amenizar esse impacto, Por que não fazer? Por que não? Por que não humanizar esse momento? Por que não esquentar esse momento, né? E aí, quando eu fui ler isso, eu vi o que alguns hospitais, alguns médicos americanos estavam fazendo. E aí, nessa gente, o cesárea, a cesariana gentil, eles falavam de alguns procedimentos, como, por exemplo, tirar o bebê lentamente do útero. Então, sair a cabecinha devagarzinho, e depois fazer um corte menor, pra o bebê sentir a compressão ali no canalzinho, e aí sentir a compressão no canal, na saída, como se estivesse sentindo a compressão no canal vaginal, pra poder fazer a compressão no pulmão, e estimular também, expelir o líquido do pulmãozinho dele. Outra coisa que ele falou é demorar de clampar o cordão, que eles, também nos Estados Unidos, estavam fazendo esse procedimento, colocar o bebê no contato pele a pele com a mãe ao nascer. Outra coisa que eles falaram é do campo, usar o campo transparente, em vez de usar o campo se a mulher desejar. Ou então, colocar o transparente, colocar um de tecido, e na hora do bebê nascer, tirar o de tecido, deixar só o transparente. Tem um hospital na Inglaterra, que colocou uma janelinha aqui, com uma coisinha que abre, então passa o bebê por aqui, nasce o bebê com a janelinha transparente. Aí a mulher vê na cena, aí abre a janelinha, e passa o bebê pela janelinha pra mãe aqui, pra mãe já pegar o bebê aqui assim, sabe? Que eu vi também essa foto. Ótimo. Então, são algumas iniciativas pra tornar esse momento mais acolhedor pra mulher e pro bebê, sabe? Bem, então, isso seria um tipo de cesárea, né? Seria cesariana gentil, que eles estão chamando isso lá. Um outro tipo que eu coloquei até nesse artigo, seria essa arena humanizada, que é um termo que a gente está usando aqui no Brasil. Eu já vi em vários lugares usando esse termo, que inclusive tem várias críticas, né? Assim, sobre esse termo. Mas acho que o termo humanizar, a gente usa em vários momentos, a gente usa a humanização da medicina, humanização da assistência pediátrica, humanização da assistência neonatal, da assistência ao idoso, da assistência a ortopédia, qualquer assistência a gente pode usar. Aí tem gente que está concordando. Tudo mesmo, baby. Então, quando a gente fala de humanizar a cirurgia cesariana, é de, quando a gente fala em humanizar, é a gente entender o desejo da pessoa cuidar e respeitar essa pessoa. Então, humanizar a cesariana é a gente conversar com a pessoa antes ou com as pessoas que vão estar envolvidas nesse processo. Explicar o que é o processo, o que envolve o processo, quais são as opções, os direitos das pessoas e deixá-las escolher o que elas podem escolher dentro das possibilidades, né? Então, a cesariana humanizada seria explicar ao casal, à mulher, o que a gente pode fazer para tornar o momento mais acolhedor e mais empoderador para ela. Então, quando a gente faz as áreas humanizadas, não, não apagar a luz e botar a música. A mulher pode não querer apagar a luz e colocar a música. Mas, para muitas pessoas, aquilo pode ser importante para ela, né? A gente, hoje, eu estava conversando com um casal, ontem, na verdade, falei para ele assim, o marido falou assim, ah, doutora Kezia, para mim é o seguinte, o par tem que ser o mais prático. O que tem gente mais saudável e mais prático, minha mulher tentando me convencer aqui dessa coisa de parto normal, mas me convence aí. Eu falei para ele, olha só, você pode transar com a sua mulher na sua casa, em cima da cama, todo dia, não pode? É bom? É bom. Mas você pode, por exemplo, lá para o... Eles são do... Ela é do sul. Você pode ir lá para aquele hotel que eu fui lá, o Ponta dos Ganchos Resort, ficar naquele quarto ali na montanha, com a piscina de bordo infinita, pedir uma sequência de camarões, convir um rosê do Porto, colocar um jazz, sentar vocês dois lá e comer uns camarões, tomar um banho na piscina morna, com bordo infinita, com vista para o mar de Florianópolis, depois vocês transarem. E aí? O que você prefere? Aí ele parou assim... Você está querendo o que eu estou te falando? Então, você pode ter uma cesariana, vai lá, entendeu? A luz acesa, os médicos conversando de futebol, e o outro lá contando o contão que ele deu, cada um conversando, primeiro batendo lá no negócio, a porta abrindo, um entrando, outro saindo, corta isso, o neném chorou, o Tavis cortou, botou lá e tal. Fez a cesariana. Deu tudo certo. Tudo certo. O neném está vivo, mas a vida não. Mas a gente porta a cesariana, que é o seu momento do seu bebê, com a música que você ouviu durante a gravidez do seu bebê, que você preparou ele, Claro, gente, que a gente quer que você não tenha cesariana. A gente quer que você tenha o parto normal. A live hoje não é para falar dos benefícios do parto normal. Tá bom? A gente está falando se você precisar de cesariana, se você estiver no grupo dos 15%. O que a gente sempre fala é que aqui na vila, a gente prepara as mulheres e fala assim, um cantinho do seu plano de parto, lá na última folha, vai ter assim, se eu precisar de uma cesariana, como eu gostaria que fosse? Então, isso que é importante. Se eu precisar de uma cesariana, como eu gostaria que fosse cesariana? Eu gostaria que apagasse as luzes, eu gostaria que quem estivesse comigo nesse momento, a minha doula, o meu marido, eu gostaria de filmar, de fotografar, eu gostaria de ver o bebê nascendo, que eleve minha cabeça para eu ver o bebê nascendo, eu gostaria que quem cortasse o cordão do bebê, eu quero que corte com três minutos, eu quero que pare de pulsar para cortar o cordão do bebê, eu sei os riscos, os benefícios de parar de pulsar ou de cortar com três minutos. Então, a gente chama isso tudo de consentimento informado. Eu falo sempre que conhecimento é poder, né? Eu falei para esse marido, eu falei assim, olha, você não tem nenhuma culpa de não saber nada de parto? Ele é dono de uma empresa de distribuição de alimentos. Eu falei assim, olha, eu não sei nada de distribuição de alimentos, eu sento na minha mesa, o sejão está no meu prato. Eu não sei, não é como é que ele fez para chegar nesse mercado. E agora, talvez, você me conte um pouquinho aí de como é que é isso. E você não sabe nada de parto, mas você está aqui exatamente para aprender tudo. Dei para ele um tanto de coisa, para ele ler e falar, olha, daqui a 15 dias eu vou te fazer uma sabatina. Mas você tem nove meses para aprender. Então, a nossa função, né? Recoma que equipe de cuidadores é levar para vocês, né? A gente está num país que não tem essa cultura. A gente está num país que enfileira as mulheres e corta a barriga delas, gente. Infelizmente, a gente está num país que tem uma epidemia de cesarianas, né? E de cesarianas respeitosas, né? Na sua maioria das filhas, né? Não é? Tem exceções. Então, é importante, eu sempre falo, o seu plano de parto vai ter um espacinho lá que você vai colocar. E se eu precisar de cesariana, como eu gostaria que fosse cesariana? Então, quando a gente fala cesariana humanizado, aquele que a gente está usando aqui no Brasil, é isso. A cesariana que você fala assim, olha, eu quero que o bebê venha pra mim na hora que ele nasce, não quero que ele vá no berço. Claro, tem que nascer em boas condições, óbvio, né? Mas na hora dos bebês nascem em boas condições. Outra coisa que tem se feito nos Estados Unidos, aqui no Brasil também a gente tem feito, aqueles monitores que a gente coloca aqui por causa da anestesia, a gente põe o tórax, matéria, a gente pode colocá-los do lado pra quando o bebê vier pro pelatério, não atrapalhar e ele poder amamentar. Outra iniciativa que vem nos Estados Unidos é o acesso venoso da mãe não ficar na mão dominante. Se a mão dominante for a mão direita, coloca o acesso na mão esquerda e assim, pra poder facilitar pra ela segurar o bebê. A mesma coisa também com o oxímetro, né? Tem anestesia que se coloca na orelha, tem anestesia que se coloca no pé. O aparelho de pressão também pode ser colocado na perna. tudo isso pra dar mobilidade pra mãe segurar o bebê quando o bebê vier pro colo dela, né? Então, isso que a gente chamaria de um tipo de cesariana. Tem um outro tipo... que você fala até essa questão do plano de parto, que às vezes a gente fica tão inebriado nesse mundo de parto normal, parto normal, parto humanizado e a gente fala isso muito na vila, né? Que a gente precisa trabalhar as expectativas. Ninguém vai querendo uma cesariana, mas, né? Algumas vezes acontece. E a gente precisa de trabalhar isso. É uma coisa que eu costumo falar muito com as pacientes que, óbvio que a gente quer um parto normal, um parto natural, mas o nosso maior objetivo é a mãe bem e o bebê bem. Então, eu falo assim, o parto natural é o bolo com a cerejinha. Mas se não der pra ser com a cerejinha e for só o bolo, ele vai ser gostoso do mesmo jeito, né? E o nosso maior objetivo a gente vai alcançar. Então, não que a gente queira que a mulher fique na cesariana, mas a gente precisa de trabalhar essa expectativa porque você está lá às vezes com um bebê saudável e está se sentindo péssima, frustrada, deprimida porque havia, no final das contas, não foi aquilo que a gente criou e sonhou durante os nove meses, e com relação a essa questão da humanização, tem muita gente que pode estar pensando ah, a minha foi cesárea, não foi assim, não tive essa oportunidade. Vai muito de médico para médico, tem médico que você fala assim, ah, deixa eu cortar o cordão, ele vai falar assim, não tenho destreza com isso, não sei como é que eu vou te deixar cortar o cordão sem contaminar. E também, a gente depende muito da cesariana, por mais que tenha os obstetras realizando o procedimento, tem equipe anestésica, tem todos os outros médicos e profissionais que estão lá dentro. Então, tem que ser um consentimento também de toda a equipe, porque o anestesista vai anestesiar para a gente fazer um procedimento. Ele também é corresponsável daquilo ali. Então, se ele falar assim, não, eu não deixo, tem gente que falar assim, ah, não deixou baixar o campo. A gente conversa, a gente chega para o anestesista, explica, mas ainda tem hospitais que a gente encontra muita resistência para poder fazer isso. Então, assim, a gente está conseguindo mudar muita coisa, mas estamos caminhando. Então, os outros tipos, né? Eu vou colocar para vocês aqui, vou deixar para vocês, no final da live, vai ter, quando a live for salvo, gente, o link, que resume tudo que a gente está falando aqui, que a gente fez um post no blog, está com tudo isso, para vocês conferirem e lerem lá. Mas o outro tipo que a Renata vai explicar para vocês é a cesariana iterativa. Explica aí, Renata. Na verdade, a cesariana iterativa é quando a mulher já tem uma cesárea anterior, né? Então, por algum outro motivo, aconteceu, teve uma gestação, parto, teve uma primeira cesárea, e aí, uma segunda parto, uma segunda cesariana, a gente chama de iterativa. Então, iterativa 1, 2, independente de quantas cesarianas elas forem acontecendo. Com a indicação ou não, né? Porque às vezes tem mulher que diz assim, ah, meu médico falou que o bebê, que eu não tinha passagem, ou então que o bebê tinha circular e foi cesárea, qualquer outra segunda cesárea, a gente já chama de iterativa. Uhum. Né? Quer complementar? Então, então, é muito importante também, a gente, é uma pergunta. A cesariana iterativa, a indicação é absoluta ou é relativa? De ser cesariana? Não. Né? A gente sabe que... É relativa. É relativa. No passado, já foi absoluta. Eu vi essa mudança, gente, não só no Brasil, tá? Lá fora, a gente viu o colégio americano mudar. A gente viu quando começou o movimento de VBEC nos Estados Unidos. Isso foi aumentando. Hoje, se você entrar em um site, tem um site muito joia que se chama cesarianrates.com cesarianrates, R-A-T-E-S, .com Vocês entraram em lá, vocês vão ver as taxas cesarianas por Estado dos Estados Unidos, por cidade, por hospital. E também tem a taxa de VBEC. VBEC, quem não sabe, é vaginal birth, a Astra Cesarean. E é muito legal como que isso está virando de competição entre estados e entre hospitais. Está virando, tipo, selos de qualidade. por causa realmente da importância. Primeiro, uma coisa que sempre foi muito importante que é taxa de cesariana em primigesta. Taxa de cesariana na mulher que é a primeira cesárea. Porque é muito importante evitar a primeira cesárea. evitar fazer a cesariana na mulher que está grada pela primeira vez. Isso é muito importante, né? Porque ter a primeira cesárea já aumenta muito a chance de ter na segunda. Porque a gente tem limitações na condução do parto. A gente fica... É, exatamente. A Bela Tempon escreveu aí cesarianrates.com Esse que a Bela escreveu, tá? Vocês podem entrar lá e digitar. Então, mas aí, se a mulher já teve uma cesariana, ela pode ter... Mas é uma indicação. Por que que é uma indicação, gente? Porque as chances de complicações do parto normal são maiores. Então, em todo o mundo, tá? Em todo o mundo, existe um grande respeito às mulheres que escolhem ter uma cesárea quando já tem outra cesárea. Tá? É claro que não é... Hoje não é mais tão recomendado ter uma outra cesárea. Igual antes era. Então, assim, já tem uma cesárea. Antigamente, tinha uma tendência muito grande a recomendar uma segunda ou uma terceira quando a mulher já tinha uma ou duas. Hoje não. Hoje tem uma tendência muito grande a recomendar o parto. Principalmente, se a cesárea foi de um motivo que nós vamos falar aqui agora, que é por conveniência médica ou sem indicação. não, né? A cesariana, mesmo a mulher que teve uma cesariana bem indicada, a cesariana por falha de progressão, por estar falando tranquilizador, ela pode tentar novamente. Mas se for a cesariana que não foi testada a pélvica dela, aí sim que ela deve testar. Então, mas é claro que se a mulher já teve uma cesariana e ela não deseja, a gente fala que tem um peso muito maior de respeitar essa mulher na escolha, porque existe sim um maior risco de complicações comparado com a mulher que não bateu cesárea. Então, a gente sempre explica isso para as mulheres aqui, a gente explica isso para o marido, coloca isso, todos esses índices, todos esses riscos e a gente fala, a gente chama isso daqui de decisões compartilhadas. O que que é isso? gente, tomar decisões em medicina não é fácil, né? Ontem eu atendi uma senhora que veio com a filha para uma consulta, uma senhora de 63 anos, consulta de climatério, e ela estava com microcálculos na vesícula biliar. Não tinha dor nenhuma, não tinha sintoma nenhum e a médica ginecologista dela anterior sugeriu ela operar. E eu fui explicar para ela o que que é a cirurgia. A cirurgia é tranquila, por vir da parose, mas tem uma anestesia geral. Ela não tem nenhum sintoma, mas qual que é a chance dela ter uma complicação por causa desses microcálculos? A chance é minúscula. E qual que é a chance dela ter, por exemplo, uma complicação anestésica por causa da cirurgia, complicações infecciosas da cirurgia. Quando eu explico, a doutora Quezzi, eu não vou operar nessa vesícula não, essa vesícula aí, eu nunca senti nada. Ela descobriu que tinha microcálculos na vesícula, porque fez um transforme abdominal de rotina, quer dizer, entenderam? Então, muitas vezes, a gente tem que explicar para o paciente quais são os riscos, os benefícios das duas coisas, tanto da cirurgia quanto da não cirurgia. E aí, deixar vocês escolherem. Claro que a gente vai estar junto de vocês o tempo inteiro, dependendo do que a doutora Ana está falando ali. É, porque você falou que o risco do parto normal é maior, comparado com o outro, de complicação, comparado com o outro parto normal. Tem que falar dos dois riscos, né? Ainda assim, ainda são dois partos normais, uma que nunca teve e uma que já teve uma cesárea, a complicação é maior. Comparando a mulher que nunca teve nada, grava a primeira vez, vai ter um parto normal. Com a mulher que já teve uma cesárea, essa mulher que vai ter um parto normal com a cesárea, tem mais risco do que a mulher que nunca teve nada. Agora, a mulher que já está grávida e já teve uma cesárea, ela tem mais risco tendo outra cesárea do que tendo um parto normal. E cesariana tem risco de sangramento, né? Cesariana tem risco de sangramento aumentado, né? De hemorragia, que a gente fala, de lesão de estrutura, de alça, de bexiga, de aderência, né? Então, as complicações são muito maiores do que tentar um parto normal. Até mesmo um parto normal após segunda cesariana, ainda assim vale a pena a gente tentar o parto normal porque a diferença de estatística é muito pequena de uma ou duas cesarianas e aí sim a partir de uma terceira cesariana que aí a gente tem que analisar com cuidado que aí os riscos já podem ser um pouco superiores. Agora, uma coisa que eu sempre falo com as pacientes e vocês também, a gente sempre conversa muito aqui, é que parir, eu sempre falo com as pacientes, pelo menos na minha opinião, acho que na da Rê também, na da Ana também, nós já parimos, eu acho que parir não é fácil. Você acha, Rê, parir fácil? Não é mesmo, tem que querer. Eu, então assim, gente, então a mulher teve uma cesárea já e ela chegou lá e se for uma cesárea aneletiva, né, se for uma cesárea aneletiva e de repente não entra no trabalho de parto, você não fez esforço seu, esforço mental, emocional, físico, né Andressa? Andressa aí teve o VBEC 2, e aí Andressa, você acha que parir é fácil Andressa? Gente, passar em vestibular de medicina não é fácil, passar na prova de residência não é fácil, né, a Glenda tá falando que parir foi melhor que a cesárea, mas não é fácil, não é fácil, mas é muito fácil. Parir foi fácil Glenda? Parir é muito mais fácil que cesárea. Mas eu gosto de falar o seguinte, parir pode ser difícil, pode ser intenso, pode ser desafiador, se você não querer muito isso, quase estou parindo outro. Então, vamos tirar o dia, Glenda. Ué, vamos tirar o dia, então, tá aí? Tá doida, parir de novo? Vem, bota pro Brasil pra gente tirar seu dia, tá fácil de resolver. Eu falo com os pacientes que já tem uma cesariana, é que, olha lá, a doença tá falando de jeito nenhum, né, mas é infinitamente mais prazeroso, eu queria voltar no tempo, eu queria parar o primeiro pra parar os três. A Mona tá falando, eu fiz cesárea há oito anos e agora estou grávida de novo, parque normal seria muito risco. Explica aí. menos risco do que uma segunda cesárea, né, o que a gente acabou de falar. E a questão do que a gente tá falando de parir é difícil, não é fácil, né, o processo pode ser lento, pode ser, né, mais desconfortável, mas nasceu, acabou, acabou. Tá levando outro dia, vai embora pra casa e tchau. Né, cesariana, eu falo que você compra ali e paga prazo, porque na hora não dói, nos 40 minutos ele não dói, mas depois, né, nos 40 dias seguintes, você tá lá com dor de pós-operatório, de uma cirurgia de grande porte, né, muita gente menospreza cesariana, mas é uma cirurgia de grande porte e você tá lá acordando de madrugada com o menino, o menino chutando sua cicatriz, não deve ser fácil, não. Né? Não, eu operei já de vesícula, né, eu tive pedra na vesícula e foi cirurgia por vídeo, que todo mundo fala que, gente, gente, quando o médico chegou, no outro dia, eu operei de tarde, quando ele chegou de manhã e falou assim, levanta da cama, falei, levantar? Você tá louco, vou levantar, levanta, senão você vai ter trombose, gente, eu não consegui levantar, quando eu fui pisar, parecia que tudo dentro de mim ia cair no chão, assim, eu andava igual uma lesma, assim, devagarzinho, eu fiquei uma semana andando, assim, ó, que coisa horrível, parece que eu ia morrer, eu comia só papinha, que coisa horrível, assim, a cirurgia, e era três furinhos na barriga, assim, sabe, parecia que eu era um defunto, assim, uma múmia, andando, para levantar da cama, assim, era bem devagar, parecia que tudo tinha que quebrar lá, tomando quilo de remédio para dor, e foi uma vida, assim, foi uma vida. Agora, como é que eu ia amamentar? E eu tipo, depois que eu tive o neném, ela se pega o neném, bota o do peito, levanta o menino, o mestre chora, e você sem dormir, os peitos desfolados, como é que, gente, quando eu faço cesareano na mulher, eu fico só pensando nisso, sabe, gente, como é que essa mulher, barriga costurada, com os peitos, e com o menino chorando, isso, isso me dá uma agonia, sabe, porque parto normal, você para, e levantou, pegou, e assim, e não é fácil pós-parto, 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 gente, é uma coisa, assim, que você vira uma super mulher, depois que você vive, porque é um negócio, muito desafiador, e com a cicatriz na barriga, gente, tem que precisar mesmo, dessa cicatriz na barriga, sabe, ninguém merece, ter uma cicatriz na barriga, nem minha pior inimiga, merece uma cicatriz na barriga, se não for necessária, sabe, mas a Ariane, precisa reforçar, isso, né, assim, de não optar por uma cesareana, né, uma coisa é ok, o bebê não está bem, a mãe não está bem, é a melhor opção, melhor via de parte, tem que ser a opção mais segura mesmo, para a mãe, para o bebê, a gente tem que estar muito embasado cientificamente, que é a opção mais segura, né, é, tem que ter, a Ana está falando aqui, tem que ser a indicação, vamos lá, a Isa, a Isa está com o bebezinho sentado, né, Isa, calma, nós vamos virar esse neném, Isa, se não virar por bem, né, né, meninas, a gente vai lá e, faz uma versão cefálica, fica tranquila, viu, Isa, e aí vale a pena, quer dizer, a gente falar um pouco para o pessoal, também em questão de cesariana, de emergência, de urgência, né, isso, então a gente tem outro tipo de cesariana, que é de emergência, fala aí quais são as duas principais causas, rei, É bom a gente diferenciar, assim, né, o que é emergência, o que é urgência, que na verdade a emergência, ela tem uma ameaça imediata à vida, né, então assim, é, casos de descolamento, né, uma coisa que a gente precisa resolver de imediato, e a urgência, ela tem um comprometimento, um risco, né, para a mãe e para o bebê, mas não tem um risco imediato à vida, então, por exemplo, a gente está num trabalho de parto, que tem um estado fetal que não está tranquilo, né, a gente não tem segurança de continuar no processo de trabalho de parto, ou então, uma parada de progressão, o paciente chegou a 10 centímetros, esse bebê não desce, não encaixa, né, uma paciente que quer um VBEC, que tomou anestesia, e a gente é limitada, a gente pode usar o citocine em altas doses, então o trabalho de parto não está fluindo, né, então são algumas das indicações, né, Késia, tu quer falar mais? Indicações aí de... É, é, quando a gente tem outra divisão também, que a gente fala, além dessa aí de emergência urgente, tem outro tipo de cesárea também, que a gente fala, que é... que o cesárea é por parada de progressão, e cesárea por estado fetal no tranquilizador, é que a gente fala de cesárea intraparto, né, quando a gente... Porque às vezes as mulheres vão pegar lá, minha cesárea foi por cesárea intraparto, o que é esse tipo de cesárea intraparto? Porque às vezes vocês vão ler, vocês vão ler, né, nas inscrições, nos relatos, cesárea intraparto, o que é isso? Cesárea por estado fetal no tranquilizador, intraparto, a cesárea que acontece durante o trabalho de parto, né, a que a Renata falou, e pode não ser intraparto, às vezes, a gente detectou que a mulher estava com pressão alta, e isso é uma urgência, né, Renata? É uma emergência. Não tem risco imediato. Não é urgência. O estado fetal não tranquilizador é uma urgência. Né? Não, é o contrário. Emergência tem risco imediato à vida. Então, por exemplo, um descolamento. E o que é descolamento de placenta? É quando a placenta, isso acontece na hora do parto, tá, gente? Não acontece nada com o meio de gravidez, não. Vocês fazem muita confusão. A gente vê muito mulher falando assim, ah, minha placenta se colou com três meses de gravidez. Não existe isso, não. O médico descolou a placenta. É. Quando a placenta se colou, tem hemorragia, assim, faz uma poça de sangue no chão, assim, que você... Nasce um prato de sangue no chão. Não é gotinha, não é calcinha molhada, não. É um rio de sangue no chão. Você tem minutos pra fazer a cesariana, porque se o descolamento é maior do que 25%, o bebê tem risco de ir pra óbito na hora. Então, assim, não dá tempo de falar, não dá tempo de pensar, você corre... Terceira ideia, aqui na Vila nunca teve descolamento de placenta. Tão raro que é. É muito raro isso. Eu peguei alguns. É, mas aqui na Vila você nunca pegou, é tão raro. A gente pega porque a gente trabalha muito, dá muito plantão. Me plantão. Plantão e maternidade, referência de acerisco. É, a gente vê muito em plantão porque a gente faz 12 partos por plantão, a gente trabalha muito. Mas, assim, é uma coisa muito rara. Então, normalmente a mulher chega lá, assim, na maca, com jorrando o sangue, a maca vai andando e vai deixando um rastro de sangue pelo chão, assim. A gente sai correndo pro bloco, bota um touca na cabeça, o jeito que a gente tá mete a faca e tira o menino, assim. Então, é muito raro isso. Mas isso é uma situação ameaçadora, assim. Agora, o que acontece do estado de tratamento tranquilizador, que é uma causa que a gente, né, vocês costumam ver, assim, cesariana, a gente monitora, durante o trabalho de parto hoje, a Organização Mundial de Saúde recomenda que todo parto, todo nascimento, seja acompanhado. Você tá acompanhando as horas aí, Renata? Eu tô sem relógio. Ixi, peraí. Temos 20 minutos. Ixi, tá passando rápido. Todo parto é recomendado que seja acompanhado por um profissional competente que possa monitorar o bem-estar materno e fetal e a progressão do trabalho de parto, tá? Então, existem aí pessoas que defendem o parto desassistido, que é um parto que não tem ninguém técnico acompanhando, tá? Mas a Organização Mundial da Saúde não recomenda que o parto, por mais que o parto é um evento fisiológico, a gente sabe que parto é uma coisa da natureza, mas a gente sabe que qualquer parto pode precisar de ajuda. Então, a gente sabe, existem movimentos, né, que sugerem que o parto não seja acompanhado, mas a gente não defende isso, a gente defende que o parto seja acompanhado. Então, o parto, ele deve ser acompanhado e monitorado. A gente não tá falando de intervenção, tá? De intervir, de cutucar, de examinar, de tocar, a gente tá falando de monitorar. Então, a gente monitora o bem-estar do bebê. Tem níveis diferentes de monitorização de acordo com o grau de risco da mulher e do bebê. Tá? Se é um bebê de nove meses, de oito meses, um bebê de peso normal, de peso pequeno, de peso grande, se a mulher tem diabetes, ou pressão alta, ou drobofilia, ou tem líquido diminuído, líquido aumentado, se o líquido é claro, transparência, se o líquido é veste, tem necônios, tem sangue, se a placenta dela tá inserida no meio, se o cordão sai daqui, se o cordão é inserção valamentosa. Então, tem vários níveis de monitorização do feto. Se a monitorização vai ser de 30 a 30 minutos, de 15 a 15 minutos, se vai ligar aquele aparelho na barriga, de cartografia, de 30 a 30 minutos, vai ficar ligado o parto inteiro, se ela pode entrar na água ou não, se pode entrar na banheira ou não. Tudo isso tem protocolos rigorosos que a gente usa para o acompanhamento do bebê. De acordo com esse acompanhamento, a gente vai definir se o parto pode continuar do jeito que tá indo, do jeito que a mulher quer, o tempo que for, na banheira, cabeça pra baixo, caminhando, cantando, natural, ou se de repente a gente, opa, peraí, vamos intervir, vamos romper a bolsa, vamos ligar um soro, vamos dar um antibiótico, vamos fazer alguma coisa. Existem momentos que a gente precisa intervir no parto para ter segurança. E existem momentos que a gente precisa de uma via não vaginal, que é a via cesariana. Então, por quê? uma das indicações é essa, estado fetal não tranquilizador. Késia, isso é o mesmo que sofrimento fetal, gente, esse nome sofrimento fetal, ele foi criado, eu não sei quem criou, mas ele não tem em livros internacionais, eu não sei se tem livro brasileiro, tem livro brasileiro esse termo? Porque esse termo não é científico, não existe esse termo na ciência. Alguém inventou e ficou, e as pessoas falam, ai, neném está com sofrimento. Não existe isso. O termo que a gente chama estado fetal, porque quando a gente vai monitorando, a gente coloca lá estado fetal tranquilizador, que são critérios de segurança que existem de acordo com os níveis de monitorização que a gente monitora no trabalho de parto, que tem níveis de segurança que a gente monitora antes da contração, durante a contração e depois da contração, monitorização intermitente, monitorização contínua, então, com anestesia ou sem anestesia, então, a gente estuda isso. Eu brinco com minha paciente e falo, se eu te contar, você está me pagando para eu fazer esse processo, não se preocupar com isso não, você vai estar lá curtindo o seu parto, ouvindo sua música, tomando, sabe, lá com sua luz, com sua boate, se você quiser no seu parto, a gente que tem que preocupar com isso, eu estudo, eu vivo para isso, para estudar a monitorização do parto. E quando a paciente preocupa com isso, o parto não flui, né? Está lá, ó, o partimento, teve um, aquele dia, na hora que eu desliguei, ai, liga a cardio, eu quero ficar ouvindo o partimento do neném, gente. Não, eu estou falando eu mesma, enquanto eu fiquei tomando conta do meu parto, né, a Ana é a prova, eu cheguei lá e falei, Ana, toca, passou duas horas, eu, Ana, toca de novo, Ana, monta a bolsa, Ana, não sei o que, aí ela colocou para o lado, sim, estava eu apertando a bomba, o que é que você está fazendo? Tô aumentando a ocitocina. Aí, rachou de contrair, o que é que você está fazendo? Tô diminuindo a ocitocina. Enquanto eu tomei conta, o negócio não fluiu. Boa. Mas, é, eu já li até um artigo, uma crítica, porque nos Estados Unidos, a monitorização é feita eletrônica, em 100% dos partos, é, por questões de logística hospitalar, né, eles deitam as pacientes, e não usam muito métodos não farmacológicos, e a monitorização eletrônica, ela é mais, mais prática, porque você liga o aparelho na barriga da mulher, e pau que rola, não precisa ficar em toda hora lá monitorada, se a mulher fica imobilizada, né, e, e aí tem muitas críticas a esse sistema, porque cientificamente, isso aumenta a intervenção, e a mulher, ela fica dependente daquele som, e a mulher fica meio que hipnotizada por aquele som, se você desliga, ela acha que nem morreu, porque ela não tá ouvindo o batimento do neném, e aí tem uma paciente esses dias que falou assim, ah, eu tô ouvindo o batimento, mas você ficou a gravidez inteira sem ouvir, por acaso você ficava o dia inteiro na gravidez botando o sonar, aí eu tinha um sonar em casa, você não ficava o dia inteiro com o sonar ouvindo o batimento do neném, pra saber que ele tá vivo, né, gente, isso é paranoia, quando o neném nascer, por acaso você vai ficar o dia inteiro ouvindo o coração do seu neném pra saber que ele tá vivo, ou então o seu filho vai quiser ficar o dia inteiro ligando pra saber o seu filho tá fazendo, a gente tem que confiar que o parto é uma coisa espontânea que vai acontecer, então a gente tem que relaxar, a gente tá monitorando o parto, então um das indicações... Por isso a importância de confiar na equipe, né, quando você tem uma equipe, imagina assim, que é difícil uma paciente, por exemplo, difícil uma paciente que chega num plantão, confiar. É, talvez pela questão do Brasil, da mal assistência obstétrica no Brasil, pelo histórico, né, e também assim, as pessoas têm histórias e ouvem, né, ouvem muitas histórias de parto, eu acho que tem muito isso ainda na nossa cultura, né, muito medo do parto, as mulheres ainda têm muito medo, eu acho, né. Numa época, as mulheres desconheciam tudo sobre parto, então as mulheres falavam assim, ó, você não tem passagem, se o médico falou pra mim que eu não tenho passagem, quem sou eu, né, e aí as mulheres vieram se empoderando, e agora eu acho que criou uma coisa assim, aquele radar super atento a qualquer coisa, então eu tenho que ficar de olho pra pescar qualquer coisa. E aí também a mulher não se entrega, né, então a gente precisa de, ela precisa de buscar conhecimento, ela precisa de saber, se empoderar, mas na hora do parto ela tem que confiar e entregar, né, as pessoas só contam a parte ruim do parto. Tá, tá, outra indicação também, outro tipo de cesariana, é a cesariana por parada de progressão do trabalho de parto, conhecida popularmente por não ter passagem. Não ter passagem. que a gente só descobre no trabalho de parto, né, não tem como um médico só no toque ali falar que a mulher não tem passagem, isso não existe, a gente só consegue saber se a mulher tem passagem ou não testando o apelo dela no trabalho. Porque é o seguinte, quando eu compro a passagem minha de avião pra praia, aí eu tiro a passagem dos meus pacientes todas e marco o cesário delas. Natal, véspera de Natal, ano novo. Acabou a passagem aqui nessa clínica. A Thaline tá vindo ali, queso, brigando comigo. Mas enfim, isso de parada de progressão é durante o trabalho de parto, né, tem dois tipos, tem a primária e a secundária, a parada de progressão primária, a gente fala que é na primeira fase do trabalho de parto, que é na fase de dilatação, que a gente também questiona muito hoje, né, que é a parada de dilatação. Por que teve parada de dilatação? Porque o motor não tava funcionando, mas aí a gente corrige. A gente corrige com o motor. A não ser que se tem uma cesariana prévia que tá limitada de corrigir o motor, que a gente não pode usar o citocina em altos dores. Ou então que a mulher não quer, não autoriza, você corrige o motor. E a parada de descida, né, que é quando o bebê não desce, não rotaciona. E pra tratar isso, gente, a gente tem muita coisa. Principal coisa é a mulher ficar móvel no trabalho de parto, né? Ô Thalita, traz a pele que eu mostrei pra elas, a pele do bonequinho. Porque o trabalho de parto, ele é dinâmico. O bebê, não me encargo o que eu tenho, a gente tem estudado muito do Spinning Babies aqui, o que a gente vê quando a mulher começa a mobilizar, a gente fica muito sentado, né, gente? Por isso tem aumentado tanto a questão de assincritismo, tanto a questão de mal apresentação, porque as mulheres estão muito paradas. A gente, a mulher tem que movimentar durante o bebê, a gente movimentar, mexer o quadril, caminhar muito, dançar. A mulher está parada, sentada, o menino está posicionado mesmo. Tem que dar a possibilidade sobre transar também, deixar a pele, mexer a bunda, mexer bastante. O bebê tem a possibilidade de se mexer lá dentro e se encaixar e achar seu caminho. Pra ele também não é fácil posicionar a gente de cabeça, é apertado passar ali, não é fácil passar. Ele tem que um parafusinho ali, um monocinho difícil. E o que o Spinning Babies faz? O Spinning Babies ajuda o bebê aí se posicionando. Então, a prática do Spinning Babies não é hora do parto, não, é lá desde 30 semanas de rapidez. São exercícios que vão ajudando o bebê. Esse final de semana vai ter agora o congresso de novo, o congresso do Cia Parto, nossa equipe que está fazendo, pra aprender também mais técnicas de Spinning Babies. E, vou mostrar pra vocês aqui, a pele dos ossos, não são ossos colados, olha, aqui são ligamentos e cada pedacinho desse ovo da pele, eles são separados e aí eles se dilam, até o viado durante o trabalho de parto. Da mesma forma, o bebê, a cabecinha do bebê, também, esses ossos da cabeça não são colados. Então, a cabecinha do bebê, ela vai também se moldar durante o trabalho de parto e ele vai fletir, ele tem que botar queixo no peito, fletir, pra passar aqui na pele, e ele vai rodar e vai se posicionar. Só que mesmo assim, às vezes, a gente tem uma parada de progressão, ele simplesmente não progride. Por quê? Não dá pra saber. Foi porque a pelve era incompatível com o bebê? Foi porque ele não rodou o suficiente? Porque ele não fletiu? Porque ele ficou torto assim? Quando ele fica torto assim, a gente chama de assincretismo, ele fica assim. Ou ele fica assim, ou ele fica assim, aí ele fala assincretismo lateral ou assincretismo anterior e posterior. Aí ele chega assim, ele fica assim, aí ele não desce aqui, ele trava, fica travado lá. Aí a mulher dança, rebola, faz, mexe, remexe, a mulher não desce, para, 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 contrai, contrai, empurra, 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 a mulher não desce. Aí a gente pode cabeça abaixo, claro que às vezes conserta. Às vezes bota, adola, vai, todos aqueles negócios, dança, não dá, conserta e nasce o neném. Às vezes não consegue, a gente tem que cesariado. Quer dizer que no outro parto você é de novo? Não, no outro parto é outra história, é outro neném, é outra, sabe, é outra vai, talvez os múltiplos, mas a gente sabe que as intervenções favorecem isso, internação precoce, ficar deitada, com habilidade, tomar anestesia, tudo isso a gente sabe que atrapalha. Então tudo que a gente faz aqui de preparação é para prevenir esse cesareano, né? Mas o parto é seu. Você que tem anestesia com um centímetro, você vai tomar. né? A gente pode partecer, a gente não vai, a gente vai orientar, 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 mas... E por fim, tem a última cesárea, que vocês vão ver o vídeo lá, que é a cesareana, a grande novidade da internet aí, que é a cesareana realizada pela própria mãe. Quem já ouviu falar da cesareana? Alguém já ouviu falar? A cesareana realizada pela própria mãe? Acho que não, né? Não sei se tem alguma doula aí. Tati. Tati é o quê? É enfermeira? Tá aqui a Tati, não? A Tati que te pede os relatos de par toda vez? Ah, será? Tá aí, Ná? Ah, então aí, quando eu reconheci a foto. Então, bem, a cesareana realizada pela própria mãe é um movimento que tá começando na Austrália, né? Já há algum tempo, de alguns médicos, que tem o objetivo, Tati, estudante de medicina, quero ser parteira. É um movimento, né? Que começou na Austrália, e tem vários vídeos e fotos na internet de médicos fazendo isso lá no nosso texto. Tati, coloca aí o link aí do blog pro pessoal já já ver que eles já podem acessar lá o vídeo que a gente já liberou, né? Que a gente já liberou esse vídeo com esse texto. Então, o que consiste é a cesareana realizada pela própria mãe. Na verdade, a ideia veio de algumas mulheres que ficaram muito frustradas de não ter o parto vaginal e não poder ser a primeira pessoa a tocar o seu bebê. E de algumas teorias do microbioma sobre a flora do bebê e de que a flora é formada pelo contato dele com a mãe e do grande desejo realmente da mulher de segurar o bebê, de pegar o bebê na hora que ele nascesse, sabe? Então, esses médicos reuniram e resolveram lavar a mão das mulheres, vestir nela a roupa cirúrgica e deixar elas pegarem o bebê. E aí, eles fizeram alguns testes e estão fazendo esse movimento lá na Austrália. Então, como é que ela é feita? A mulher, ela lava a mão igual o médico, usa a roupa cirúrgica, calça a luva, coloca a máscara, toca. os cirurgiões começam o procedimento e na hora de tirar o bebê, eles tiram o bebê até a cabecinha e aí trazem a mão da mãe, a mãe segura, eles ajudam a mão a tirar o bebê, a mãe tira o bebê e traz o bebê até ela. Depois que a mãe traz o bebê... Vamos supor que eu sou a mãe aqui, eu sou a grávida de com o útero. Depois que o médico tira aqui, a mãe tira o bebê, aí o médico já tirou, aí a mãe vem aqui e tira o bebê. Esse bebê tá... Gava. Ele tá segurando a mão aqui. A mãe tira o bebê e traz o bebê aqui até ela. Aí lá o médico termina, aí pode vir aqui o pai cortar o cordão, aqui o médico troca o campo e a mãe fica com o neném aqui. Fica com o neném pra cá com ela. Então vocês vão ver o videozinho. Uma coisa que a gente tem que pensar que eles começaram a fazer isso lá, mas a gente não tem estudos escrevendo essa técnica. Uma coisa que a gente tem que pensar que a cirurgia é um ambiente estéreo. E a gente precisa preservar pra poder não ter risco de contaminação. E uma vez que a gente tem que pensar assim como num todo, lava a mulher e ela deita. Pelo menos aqui no Brasil. Não sei como que é lá a estrutura, como é que eles fazem. Mas uma vez que a mulher deita e ela coloca o braço pra monitorar a pressão, o braço dela já encostou naquela braçadeira e já contaminou. Então assim, na hora... Então assim, se a mão vai ficar aqui, vai atrapalhar a monitorização do anestesista. Se ela estica o braço, se ela estica o braço e coloca na braçadeira, vai contaminar. Né? E a gente tem que pensar também que a cirurgia em si é um procedimento médico, né? Que a gente precisa de toda a técnica, não dá pra uma pessoa chegar lá e fazer. Então não sei as repercussões disso mais pra frente como serão, mas por exemplo, eu não me sentiria confortável em fazer por exemplo isso numa paciente minha, porque eu sei os riscos de contaminação e eu já peguei vários pacientes, por exemplo, com sepsis, já vi paciente com complicações sérias de contaminação, então a gente tem que tomar também um pouquinho de cuidado até onde esse ambiente vai estar 100% estéreo, que a gente vai estar violando ali o meio, né? Travou. Não, travou não, tô lendo as perguntas aqui. Deixa eu ver quem mais tá perguntando aqui. Agora, Kézia, fala pra gente de uma cesariana que você esqueceu. Que é a cesariana pedido. Cesariana pedido. Você tem um minuto, dois minutos. Cesariana pedido, vamos lá. Cesariana pedido é quando a mulher deseja ter uma cesariana e ela pede ao médico pra fazer cesariana nela. Então, o que a gente quer deixar de recado pra vocês é que é muito importante que todas as mulheres tenham direito ao bom parto. Porque toda mulher que deseja uma cesariana, né, ela deve ter direito a ter um bom parto, bem cuidado, respeitoso, com ambiência adequada, com direito a todas as técnicas de alívio da dor, inclusive analgesia peridural. Ela deve ter direito a um parto sem dor, deve ter educação perinatal pra ela e pra família dela ser acolhida, ser apoiada. Se é uma mulher que tiver direito ao bom parto, tiver todas as informações, saber de todos os riscos atuais e futuros pra reprodução e pra vida dela, e mesmo assistindo aquela cesariana, aí sim, isso é uma cesariana apedido verdadeira. Se a mulher faz a cesariana apedido baseada em medos, em desinformação, em medo de não ser apoiada, de não ser cuidada, pressionada por familiares, pelo esposo, com medo de seu bebê ter sofrimento no parto, que vai ter um parto mal cuidado, com medo de ter violência obstétrica, enganada por má indicações de cesariana, porque ela julga que essas indicações são indicações que na verdade não são, e isso não serve na pedida verdadeira, não serve na pedida de verdade, mas de um moleque, não, eu posso ter um parto na banheira, ou ter um parto sem dor, respeitoso, com anestesia, na hora que eu quiser, numa suíte de parto maravilhosa, com ar-condicionado, com equipe fantástica, tenho tudo, a minha esposa, entendo todos os riscos de parto, de cesariana, entendo tudo isso daqui, tudo, tudo, mesmo assim, é o cara cesariana, não tem problema psicológico, não foi estuprada na infância, não tem problemas sexuais, emocionais, nada disso, aí é uma pedida, eu sei que tem um risco de hemorragia, tem um tercletismo placentário de x por cento, tem dificuldade para engravidar na próxima gravidez, meu embrião implantar, mal implantado, no futuro, ter bastante derência abdominal porque eu fiz uma cirurgia, de hemorragia, de sexo, de morto, você sabe todos os riscos e mesmo assim, ela tem uma cesariana, é uma cesariana pedida da jadeira, então assim, é muito raro, já tive casos assim, mas é muito raro, muito raro, então a gente tem que saber acolher essas mulheres cesariana pedindo, sabe, porque na maioria das vezes o que acontece são mulheres com medo, com angústia, então a gente tem que saber ouvir, desde o começo, não julgar as mulheres que pedem cesárea, mas entender de onde que vem o medo, principalmente aqui no Brasil, onde a gente vive numa sociedade em que pessoas têm traumas de partos mal, todo mundo tem na família uma história para contar, gente, é um tio, é um parente, teve paralisia cerebral, é um parto mal cuidado, é um parto violento, é uma cesariana sofrida, todo mundo tem uma história de violência obstétrica para contar, a gente tem que ouvir essas histórias, saber por que que as mulheres têm medo de parto, quantos partos bem vividos a gente tem para contar, parto bem vivido aqui é, não é Renata? Não é. É exceção, mesmo aqui com a gente, quantas mulheres vivem o parto e acham difícil, mesmo mulheres que foram treinadas, que foram preparadas, porque a própria vivência da vida não favorece, sai daqui, eu falo aqui, sai daqui, chega ali embaixo, nossa, você vai ter parto normal, meu Deus, você é maluca, não sei o que, a cultura não favorece, sabe? A cultura é contra a maternidade, a cultura é contra o leitamento, a cultura é contra você gastar seu tempo se dedicando a isso, sabe? Você só pode se dedicar para a vida profissional, você só pode se dedicar para trabalhar, você não pode se dedicar para pesquisar essas coisas do mundo feminino, você não pode isso, você não pode parir, você não pode maternar, você só, sabe? Tem que marcar a hora, tirar o menino, pá! E eu acho que assim, a gente está começando a mudar, mas demora ainda para a gente poder ter uma mudança efetiva e eu vejo isso assim, no nosso meio mesmo, no meio médico, no meio dos obstetras, quando eu estava grávida e eu nos outros hospitais trabalhando, sempre me perguntavam quando vai ser sua cesárea, quando você vai marcar, quem vai fazer sua cesárea, eu não vou fazer cesárea, e obstetra, quando eu falava assim, não, vai ser parto normal e obstetra, falando assim, então assim, tem muita coisa para a gente poder desmistificar, o Dani, que é o Novo Mese, e colegas médicos me perguntando, você ainda amamenta? Eu falo, gente, tem que explicar, tem que enumerar os benefícios, né? Você não vai voltar a trabalhar igual você trabalhava antes? Você vai ficar com o menino? Né? Então assim, igual você falou, mulher para trabalhar, pode tudo. Pode! Nossa, olha lá, a fulana está lá com os meninos, olha lá, está lá com o menino, olha lá, só fica postando os filhos no Instagram, nossa, coitado, quem foi? quem foi, quem é hoje, não é assim? Fala? Fala sim, eu sei que é assim. Lá, 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 né? Gente, vai passar, passa sim, ó, quando eu vejo, rei, passa sim, os meninos crescem. Tchau, viu? Tô indo pra live, tchau mãe, vai pra live, diverte. Tá nem pra você mais? Passa muito rápido, vive. E eu falo, mas você vai ficar aí com o menino, não sei o que, você podia estar atendendo mais, eu falei, gente, filha é pro resto da vida, é pro resto da vida, mas bebê, eu curto espaço de tempo, eu quero pegar, abraçar, cheirar, morder o máximo que eu quiser. Parto? Parto é 24 horas só. Gravidez é assim, nove meses. Dedica, estuda, prepara, vive, esse é o momento. Você vai ter 10 partes na vida não, gente, vai ter dois, três partes. Quem for mais corajosa, tem quatro, igual eu. Depois tem aí, depois fala assim, ah, não, tem outra coisa também que o povo tem medo de parto, é a tal da vagina que relaxa, né? Isso aí é da outra live, né? Da outra live. Então, eu marido participar da live, pra ele contar pra vocês. Chama ele e o Maguila. Chama ele e o Maguila. Maguila. Mas agora vai acabar, daqui a pouco vai acabar a live. A gente tem que terminar, senão vai cortar a gente. Então, olha, a gente tá organizando o calendário de live do mês que vem, vocês podem mandar aí nos directs, o que vocês estão querendo, viu, gente? Vocês querem trombofilia, porque a gente vai gravar sábado aqui, os vídeos da trombofilia, se ninguém tá em trabalho de parto. E a gente tá terminando o nosso post, tá ficando enorme o post de trombofilia, cada hora ele cresce mais. E o post de cesariana já saiu aí, colocamos o link, acho que é barra tipos de cesariana. Cesária, né? Acho que é cesária. É tipo de cesária. 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 Tipo de cesária. Acho que é isso. Se não, vocês procuram lá no blog, lá que tá lá. Vou procurar. Só falta que as outras coisas que a gente não falou, que tem um tipo de cesariana, que é a cesariana perimortem. Ah, entendi. E eu, no meu R1, fiz numa paciente que teve uma parada, né? Aquela coisa assim, pra você poder salvar o bebê. E tem um tipo de cesariana que, na verdade, muda, assim, no caso, a incisão, que é quando tem uma paciente que faz uma cesariana corporal, né? Que a incisão que a gente vai fazer no útero, em vez de ser segmentar, tá? No segmento, ela é corporal. Ela é uma linha reta, assim, na horizontal ou na vertical. E, geralmente, isso fica bem recido, assim, quando é um bebê prematuro extremo, né? Porque a gente precisa de evitar o máximo que ele tenha algum tipo de trauma. Então, se a gente faz um cortezinho reto, pequenininho, tem que espremer, pegar, puxar o bebê, então a gente corta em linha reta pra abrir o útero e tirar esse bebê com o mínimo de trauma possível. E eu acho que essa aí, por exemplo, seria uma contraindicação de um parto normal depois. essa incisão corporal. Que, graças a Deus, com a assistência no obstétrico adequada, né? A gente conseguiu acompanhar essas distantes, igual aquele caso da Larissa Gemelar, que ficou internada aí desde vinte e poucas semanas? Vinte semanas, até trinta e duas. Pois é, sucesso. Né? Então, qual? As acadêmicas estão falando do Japão, mas o Japão corta, assim, na pele. O Japão corta, assim, ó, na pele. Tá? Lá dentro eles cortam no longitudinal, no útero. A Renata tá falando desse corte, assim, no útero, tá? No longitudinal. Pra tirar o bebezinho do útero, assim, que ele sai mais fácil. Tá bom? A incisão mediana, eu já fiz uma vez, eu e meus plantões, né? Chegou uma paciente acidentada. Eu soubeu um acidente no anel, rompeu bolsa, teve hemorragia, e teve aquela marca do cinto de segurança. Então, a gente fez a cesárea junto com o pessoal do cirurgia geral, que eles tinham que olhar fígado, baço, intestino, pra ver se não tinha estourado a estrutura. Então, aí, foi mediana da pele, até lamento. A pior coisa de fazer, Gio, pra mim, pra mim, é ficar seis horas na cirurgia oncológica, e a gente tem que passar por todas as fases, todas as coisas, Gio. Então, eu tinha que estar naquelas cirurgias oncológicas, assim, terríveis, que demorava horas e horas e horas, e eu lá, assim, ó, com hipoglicemia, aquelas cirurgias que não acabavam. Pra você, Renata, adorava, né? E você, Renata? Eu adoro, eu adoro ainda. Não sei. Qualquer coisa de Gio pra você, Renata? Nada, né? Eu acho, né? Eu acho, né? Você vai achar ruim, péssimo, mastologia. Mastologia? Você também não gosta, não. Aquele cheiro de cautério, assim, ó, no seu nariz. Não, não gosto, não. Ficar queimando as emassinhas, tudo. É. Gente, então, olha. Beijo pra vocês. Mandem aí sugestões pro mês que vem, tá? Para as lives. Se vocês querem pra bortilhia, se vocês querem indicação... Uma coisa legal que a gente pode ter é indicações reais e fictícias cesarianas. Eu acho que elas gostam disso, né? Ganhamos. Pode fazer isso. Então, tá bom. Caixinha de sugestão pro mês que vem. Então, tá bom. Tchau, tchau. Até mais, gente. Boa noite. Transcrição e Legendas Pedro Negri